Eu tenho um plano para destruir a Juliana. A Juliana? E de que se trata? Ah, 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 parece que eu não sou o único que não se dá bem com ela. Por isso nos entendemos tão bem. Espera, então. Nisso estamos juntos. Eu diria que um pouco mais. Somos sócios. Quero mais! Quero mais! Solana! Quero mais! Quero mais! Solana!